Olá pessoal, eu sou Luiz Artur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Sérgio Valle, economista-chefe da MB Associados. Hoje, Sérgio, o último bloco da semana, as projeções econômicas. Para 2018, você prevê um PIB de 3,1%. Por que o Brasil vai crescer no ano que vem mais do que este ano? Isso é assim, Luiz. A gente está crescendo 1% este ano, provavelmente. E a gente, no começo do ano passado, estava caindo 6%. Então, você conseguiu virar cerca de 7, 8 pontos percentuais de um ano para o outro. E virou 8 pontos percentuais sem política monetária, sem política fiscal, sem política cambial. Quando a gente sai de uma recessão como essa, a gente usa pesadamente esses instrumentos de política econômica para tirar o país da crise. Esses três instrumentos, especialmente o fiscal e monetário, foram destruídos no governo anterior. Então, você não tinha condição de usar nada deles para estimular a economia. E, mesmo assim, a gente virou 8 pontos percentuais de um ano para o outro. Então, quando você olha 2018, a taxa de juros está favorável, o fiscal está controlado, o câmbio está sob controle também. Quer dizer, o cenário é positivo. Não tem por que você não continuar essa trajetória de recuperação. Então, o 3% é quase assim uma continuidade dessa recuperação linear que a gente está vendo desde o ano passado. Se você joga ainda a taxa de juros que caiu este tanto que a gente viu esse ano, é muito fácil ver o 3% para o ano que vem. E, na verdade, o 3% significa o quê? Que o segundo semestre tem que desacelerar. Então, na verdade, a gente está falando de um 3%, você teria que ter o segundo semestre desacelerando. É como se a gente já estivesse incorporando essa turbulência política do segundo semestre. Ou seja, o 3% é fácil de ver acontecer. Ou seja, é muito provável que a gente possa ver até números melhores do que isso. Eu não descartaria a gente ver um 3,5% acontecendo. Se a gente tiver uma reforma da Previdência e um candidato que agrade ao mercado, então cresce mais. É muito fácil de ver acima desse número. E PCA bem comportado, é isso? Olha, o PCA é uma das outras grandes surpresas que a gente teve esse ano. No começo do ano, ninguém em sã consciência ia olhar o PCA 2,8%, que é o que vai fechar agora em 2017. Aí, quando você entra em 2018, a economia ainda está saindo da recessão, quer dizer, está com crescimento acontecendo, mas a capacidade ociosa ainda é muito elevada. Você tem uma deflação de alimentos que aconteceu esse ano, não vai acontecer em 2018, mas a gente entra com uma produção agrícola ainda muito forte. Os estoques de passagem ainda são muito elevados. Então, provavelmente, o preço agrícola sobe um pouco, mas não tanto. E serviços, que sempre foi o carro chefe do crescimento de inflação, então, sistematicamente, ao longo dos últimos anos, crescia 8%, 9% todo ano, está crescendo agora 4,5% e tem uma grande chance de baixar de 4% ano que vem. Então, você junta todos esses elementos, é muito fácil ainda ver uma inflação sob controle em 2018. Provavelmente, de novo, abaixo da meta de inflação, que é 4,5% e a gente está apostando em 3,8%. Desemprego ainda alto, porém caindo em relação a esse ano. Pois é, 10%, pessoal, olha assim, eu acho que de todos os dados, é aquele que para o consumidor é o mais sintomático e dá aquela percepção de que as coisas não estão melhorando. Mas a gente tem que relativizar algumas coisas aqui. Primeiro, a taxa de desemprego chegou esse ano a 13,7%. Então, a gente está falando de sair de 13,7% para 10% no final do ano que vem. E é muito provável de acontecer, porque já está agora finalizando esse ano abaixo de 12%. Então, provável mesmo que chegue a 10% no final do ano que vem. 4 pontos percentuais de um ano para o outro não é pouca coisa de virada de taxa de desemprego. E a gente tem que lembrar uma coisa, tem um detalhe técnico nessa taxa aqui que é o seguinte, ela está muito inchada porque tem muita gente que estava fora do mercado de trabalho que começou a procurar emprego de novo. Quando esse pessoal começa a procurar emprego de novo, incha a base, aí a taxa de desemprego sobe. Então, o que é sempre legal de ver? Está aumentando a ocupação? A gente está contratando mais gente no Brasil hoje? Sim ou não? Sim. Informal, formal, os dados do IBGE, os dados do Ministério do Trabalho, todos estão mostrando que a contratação está crescendo em um ritmo forte. Então, eu prefiro olhar a ocupação, eu prefiro ver a renda se está crescendo ou não e ela está crescendo. Esses indicadores, para mim, são bastante razoáveis. A ocupação vai continuar crescendo? Vai continuar crescendo, significa que o mercado de trabalho vai entrar em 2018 muito bem. E aí vamos terminar de pensar o seguinte, na taxa de desemprego. 10% é uma taxa que impede crescer? Eu sempre lembro 2003, 2008, que foi o ciclo forte de crescimento que a gente teve na economia, o período inicial do governo Lula. Média de crescimento do PIB, 4%. Quanto que era a média de taxa de desemprego naquele período? 10%. Então, a gente cresceu muito bem com uma taxa de desemprego ainda elevada. Então, assim, eu não me preocupo muito com essa taxa. Ela vai continuar caindo e não é a preocupação que eu tenho agora. E, por fim, aquele indicador que torna o economista humilde, não é isso? Exatamente. Que muito provavelmente eu errarei, assim, estrondosamente. Estamos falando final de 2018, ou seja, depois da eleição. Qual é a premissa da eleição para que a gente chegue em 3 e 10? De todos os dados, a eleição acho que não afeta tanto os três primeiros. Mas esse último aqui é mortalmente afetado pela eleição. Ganhou um populista, esse câmbio já dispara, você vai ver facilmente chegar a 3,50, 3,60, 3,70 no final do ano que vem. Mais provavelmente caminhando para ficar próximo de 4 logo. Portanto, sua premissa é que não ganha um populista. Não ganha um populista. Ganha alguém que, de fato, fale que vai fazer as reformas, que vai continuar fazendo a trajetória que a gente está vendo agora, vai dar aquele alívio no mercado, a tendência é a taxa de câmbio cair um pouco. 3 e 10 a gente coloca aí como parâmetro, como uma coisa intermediária, mas eu não descartaria se isso acontecer, você ver essa taxa de câmbio escorregar até para mais baixo do que isso, 3 ou até um pouco mais baixo do que isso, de fato. Muito bem, Sérgio, por favor, faça um visto aqui em cima do seu nome. Opa, tem isso aí. O Sérgio já assume o compromisso de votar daqui a um ano, já com o presidente eleito daqui a um ano, né? Garantindo os números. Para a gente analisar não o que ele errou, o que ele acertou, mas o que aconteceu no Brasil, principalmente nas eleições e eventualmente no mundo, né? Que afetou para cima ou para baixo, certo? Muito bom. Combinado, Sérgio? Combinado, certinho. Para finalizar, para sentir o seu termômetro, do seu otimismo, do seu pessimismo. Hoje você compra ou vende Brasil? Eu compro, não, otimista, total. Pronto, muito bom. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Eu aproveito para me despedir de vocês neste ano. Lembrando que eu vou entrar no período de férias. O programa volta no dia 22 de janeiro. A vocês, um ótimo Natal e um excelente 2018. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.